E olha aqui, quem tá aqui olhando? Quem? Eu não consigo acreditar ainda. E olha como ele tá dormindo. Olha a mãozinha. Tá dormindo assim, ó. Amor, parece um anjinho. A mãe dorme assim, ó. Não dá pra acreditar que é nosso. E você, tá tudo bem? Graças a Deus, tô bem. Já comi. Agora tô esperando terminar esse sorinho pra eu tomar um banho. E aí, a hora que eu puder sentar mesmo, eu vou pegar ele. Quero tirar a roupinha, ver todo o corpinho que eu não vi ainda. E dá mais TT, porque ele pegou bem, viu? Pegou, né? Sugou bastante. E se Deus quiser, vai continuar. O que mais cestinha mesmo, graças a Deus aconteceu. E tá tudo bem, gente. E olha lá, como ele dorme. Ele dorme com uma mãozinha no rosto. Nossa, é lindo demais. Tô encantada. Obrigado, Ana Lívia. Obrigada, Senhor. Por tudo. Por essa bênção na nossa vida. E tá tudo bem, gente. Se Deus quiser, amanhã a gente vai pra casa. E... Acho que não vamos dormir hoje. Nem durante os 4, 5 meses. Tão os dois aqui cansados. E aí um fala, cochila um pouquinho. Mas não dá. Mas...